ai ai noventa quando chega aqui essa febre do rato já começa a se enregar será o espírito da entra ai noventa ai ai oi Davi, oi pega uma vara ai homem, dê um rapaz daqui para ver se esse infeliz não entra nesse colcheto aqui parece que tem o espírito da porta cotó porque ele não quer entrar, o que é isso? mas pode dar mesmo? vai ai desgraçado era no jumento, filho de rapariga oh meu Deus lapada do cão o jumento vai se embora você não falou em qual foi homem ai meu Deus do céu ah filho de rapariga burro, é um jumento tangendo o outro ai 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 lapada do cão ai a mulher ai filho, você me paga cachorro da mulher ave maria oh doido você falou que era para dar no jumento eu pensei que o jumento era o que eu estava em cima mas é tu infeliz você não falou qual jumento foi? você falou dei aqui no jumento ave maria oh rapaz olha o tamanho da lista aqui nos pinhaços oh enrolou no meu pescoço a vara infeliz rapaz doido, você você dá ri, dei aqui no jumento você não disse que jumento é? você falou eu não sabia qual era jumento é o jumento do teu padinho filho de